Agora olha só, quando eu falo que aparece aqui no Cidade Alerta, graças a Deus, a coisa acontece, o nosso jornalismo de resultado acontece pro lado do bem, na maioria das vezes, vira pra cá, ó. Lembra que a gente mostrou aqui a mãe e a filhinha de dois anos que estavam desaparecidas? Essa mulher aí, a Keila Rejane, e a filhinha dela de dois anos, a menininha, a coisa mais linda, a carinha dela. Pois é, pessoal, a família agradece pela ajuda dos telespectadores, porque as duas foram encontradas. Com vida, bem de saúde, graças a Deus, graças a Deus. E eu agradeço também aqui pessoalmente a todos os telespectadores aqui do Cidade Alerta, que sempre ajudam. Nós somos uma família, isso aqui é jornalismo de resultado, porque a gente cumpre a nossa função social também. Não é só noticiar, não, a gente cumpre a nossa função social, acima de tudo.